Música 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 Perdi só uma infantaria ali, pode spoiler e ocupar Música 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 Ganhamos o atributo Matador de Drolls Espada da Batalha, a espada da batalha é a maior desgastada Embora seus diversos todos sempre observam como fácil empunhá-la Ataque para a proposta mais 3, força da arma mais 4% Música 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 Você Música 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 A roda de ferro e fogo E o calor da forda Você pode colocar aqui Reposição O que você ganha por ser o matador de trolls Vida 5% e ataque de fogo Ou seja, você não precisa mais daquele negócio que eu te dei Da roda de fogo O que você quer? O que você quer? Azurbar Vamos colocar para você aqui Guarnição Um rugo Tira esse aqui que eu vou colocar Crescimento Eu quero pegar esse marco aqui para bufar os girocopteros Pode melhorar esse aqui no lugar Vem até aqui Vem até aqui Pode colocar uma guarnição aqui também Vem, tira esse bagulho aqui agora Preciso? Retire os realms Vem, grudges vão ser sete Eu acho que você pode Acho que eu vou colocar no Red Room saindo que o Exército está ali Vou colocar nesse que eu estou montando agora Vem até aqui Vem, vem, acima Minha dor Vem, vem, recargo Minha dor 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 Sim Eu sempre venho a fazer isso Você está bem? Você está bem? Você está bem? Você está bem? Para a sabedoria de Valéia! Compras de lança para segurar a linha de frente. Decreto que pode colocar... Fuso de construção reduzido. Eles vão se matar aí na cidade agora, porque eles estão sem cidade, né? É uma facção de orcs a menos. Aí pronto, a gente vai começar a brigar com o Gorobag ali, com dois exércitos. Que está muito perto da gente. Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Não tem muralha ai Ah vem até... Aqui Vem até... Vem até... Aqui Vem até... Vem até... Usando as ruas de gildas Eu espero Vem para esse inspirador agora Agora Eu acho que sim Anad Vem para a glória para os Ancestors Acredito Em precisão de todas as unidades do Exército O que? Anad! Muito bem Marcha! Eu... Eu concordo Eu vou ter que colocar a guarnição contra... Tret É hora Senhor do Clã Borgrim Summona-me se você puder Mais crescimento aqui em Zubbar Mais crescimento aqui em Zubbar Rude-lorde Lede... Vem até... Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu paro de cobrar e ter que botar aqui até arrumar essa instabilidade E aqui com certeza tem Skaven Mas eu vou pegar a cidade ali de Vitória Primeiro que ai eu impeço alguém de entrar na montanha por esse lado também E ai eu posso ficar de boa aqui pegando o resto que falta nas montanhas antes da gente sair A gente agora estamos caminhando para o nosso primeiro wipe no String Raiders A gente agora estamos caminhando para o nosso primeiro wipe no String Raiders Estamos fracos em tropas Estamos fracos em tropas Aí sim meu patrão Aí sim meu patrão Aqui você é um bom Até que eu o Tremام Submarino Nome Apea-te Apea-te Agora Pegue vocês O sangue se engana. Estou indo, deixe-nos começar. Nós marchamos. E adicionem todas as suas habilidades, Dowie. Eu... Meu axo é o terceiro. O sangue é o terceiro. O sangue é o terceiro. Pegue-se os axões. Mestre de Runecraft. Atenção! Atenção! Vamos lá bater nesse monte muito vivo. Cidade. É só atacar por essa ponta aqui. Não tem torre. Você pode apoiar essas tropas com muito arqueiro. Super de boia. Vou deixar o matador aqui do gás pra proteger a nossa... ...nossa lança rancores. De resto... Vai pra cima. Vai. 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 Cazook. Olá, truque. Vai. Não! Vai. 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 Não pode nos impedir. Correla! George! Nós ficamos mortos! Move agora! Pronto para ser! Move! George! Vengeance! Eu vou pegar minhas ferramentas! Vem mais pra cá que aquelas cavóis estão indo acertar vocês! Move agora! Vem mais pra cá que aquelas cavóis estão indo acertar vocês! Move! Vem mais pra cá que aquelas cavóis estão indo acertar vocês! Pronto, resolvido o problema! Vem pra cá vocês agora! Acertar quem pode estar abrigado no portão! Vem mais pra cá! 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 Você não vai morrer não! Eu acho que temos a ver Não, eu acho que ainda não Debofra agora de tombo Aia! 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 Esperamos chegar lá dentro do outro lado para pegar o PH Aia! Caça! Abre o caminho! Feio! Feio! Reload o feio! Stipe! Vem! Rangue rápido! Abre o SRA! Atacar! Eu vou tirar a mão de baixo agora não precisa chegar do lado assim. Vá! Cuidado! Na atitude! Fale! Acham! Quaral-os! Vá! Tratamos! Vá! 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 Vem para cá, matadores. Vem para cá, matadores. Vem para cá, matadores. Vem para o final! A posição elevada ainda. Vale, 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 vale. Por que é isso que é mesmo? Sim, muito bom. O que é isso? Muito bom. O Torja Karr também, pode sair fora, acho que o Torja já foi as duas. Colômbios, vamos! Prontos para atingir! Prontos para atingir! Prontos para atingir! Prontos para atingir! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A clãs unites! FALH THROUGH! It's SLAGULO RECORDS! FATCH! Faleia, bless our aim! Off we go! On the way! Stop! Let the vengeance begin! KILL THEM! I am Drakes! KJUK! For the ancestors! Our honor! There are so many blood that need to drink there! Kill them! I have a bad idea to invest in a martelador! It's a magic trick! I have a bad idea to invest in a martelador! The Grim Crunch Bearer! The Grim Crunch Bearer! Get moving! RANGE FIRE! RANGE FAST! Get that off-score! Are the ancestors slinging! I am a victim! Go! 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 Get that to earth! O que é isso? Cheguei, cheguei, vamos brincar. Opa, opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, 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 opa. Não tem jeito de tirar a gente ainda. Não! Estou fora! Kassu! Me atribui! Para os demas! Não! Eles foram corrigidos! Para os Ancestis! Reboot nesses comédios O que é isso? O que é isso? Boa! Grimnir, aquece primeiro! Mas nenhuma tem uma linha de defesa tão determinada quanto esses guardes e seus martelos Olha que bola Aquece os guardes! Vamos marchar! O High King acta! Vamos bufar as artilharias Agraciada por Morgren A graça de Morgren não é dada livremente Ele só abençoa os verdadeiros discípulos da engenhosidade Dowie Munição mais 20% Força de projecte mais 12% Redução tempo de recarga mais 10% Para lança setas, lança rancores, canhão Canhão órgão e veião de lança chamas Nível 7 ou mais 10 Muitos de Vengeance! Carregaram um trabuco A rajada letal da Cosper rancor inspira medo até na criatura mais estúpida Atributo causa medo e atributo envio de vanguarda Retire os mundos O que? Renda 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 Grimnir Esse é o Axe Thirst O Axe Thirst é o Axe Thirst para a guerra Summona-me se você puder Para a sabedoria do Lair Que não vai dar dinheiro nenhum 170 só é bicho Summona-me se você puder Machado digno de um matador grandioso Feito para abrir a carne dos Trolls mais resistentes Possibilita ataques de fogo, boas oportunidades grandes mais 16 Para fazer mais alguma par do set do Trolls Aqui Amuleto do matador de Troll Acessório dos matadores que evoca toda a fúria, ódio e sofrimento deles Velocidade mais 10% Bônus de vestida mais 5% Atributo causa medo Mais algum Manoplas Imensas manoplas feitas de ferro e imbuídas com runas de agilidade Elas são ótimas para abates rápidos Do jeito que os matadores gostam Atacos corpo a corpo mais 5% Bons oportunidades grandes mais 10% E agora estou sem Negocinhos para fazer E agora estou sem Vai equipando tudo aí Tem tempo para a sabedoria Tem tempo para o que eu acho Deve ser que o Pico é 1550 para recrutar Eu Desculpa Colocem 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 Eu Desculpa Não Escalibra Não Me Eu 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 Barco Barco está com 11 cidades Aí eu dou valor E aí E aí E aí E aí E aí Hum. Mais uma batada de busca? O grande livro de rancores. Uma nuvem negra recaiu sobre a Silvânia. Em meio a essa escuridão, os batedores de Torgans se depararam com diversas caravanas saqueadas, cercadas por destroços de um combate desesperado. Apesar de não haver corpos, a área provocava um terrível frio na espinha. Criaturas trópicas surgiram da névoa. Os mortos novamente vagam pela terra amaldiada da Silvânia. Diversos bandos de mortos vivos, todos peregrinando em direção aos pântanos nefastos de Helfen. Torgans granula a tinta fresca com a voz registrou toda a ocorrência e fecha abruptamente o livro dos rancores, ordenando que sonhe os chifres e preparem a hoste. O mal paira sobre a Silvânia. Os machados dos anões reagirão, e assim como no passado será em Helfen. Devon-me ao vencedor! 3, tudo aqui para baixo. Eu já faço a batalha de busca, preciso mandar esse cara aqui, né. Hum, ele é aliado do Barbade. Que timing, amigo. Arondinho, vem pra cá. Pode ser que ele tenha que atacar aqui. Quando a guerra começar de vez. Arredito, não pronto. Não tem nenhum reserva dele aqui perto, então... Não será um problema. Ah, nem quiseram ajudar. Nem quiseram ajudar. Tem que lutar por razões de... O jogo que é tirar meus matadores. ... 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 O que é que vai? Nós temos! George! Vá! Vá! Para o High King! Anad! Os caras estão até com um rato catagladora já. Vamos! 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 Branco! Nada pode nos impedir! Gotos! Vamos! Entendemos? Vamos! Vamos! Começamos! Sim! Sim! Entendemos! Sim! Jovem Pan. Nada pode nos impedir! Kazaikan, Kazaquit, pap! Launch thrower! And... Vengeance! Nada pode nos impedir! Kazao! No! Quarrelos! Deathlord! A-soup! It is a-reptin! No! 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 We should be in it! No! Dead Isle, Getum! No! 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 It is a-reptin! No! It's a resurrected had one in weeks. Wimper Maryliss! Attack the Ark! To destroy the drugs! To destroy us! To a-must! Flayers! Flayers! Para os Ancestors! Para o inferno! Para o inferno, para o inferno! Fora a liga! Agora! Acha os Ancestors! Não se acertou! Vem! 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 Para os Ancestors! Vem! 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 Liga! Vem! Vem! A Mãe de Espanhol Vamos pegar o ouro O rei do rei acta! O rei do rei move! O que? Vamos colocar rancor contra o caos agora Os destruidores serão destruídos, por mim e pelo meu machado Liderança mais 4, força da arma mais 10% a lutar contra a Norsk Guerreiros do caos, demônios do caos, anões do caos e homens feras Projétil de cima explosiva Para trás, esses são Daor Mas esta ainda é a milo décima tentativa Na verdade vai dar um disparo de magia Eita, mas ele esta atrapando a caralho Eita, mas ele esta atrapando a caralho Gente Summona-me, se você puder Bom! Grynire Aqueira Lude Pelo um dolar Pela um do seu tipo Pela um dosistem Pela um dos Vá para a gente começar a atacar esse corbado. Ajuda esse pessoal de Barakvar, talvez eles até confederem comigo depois. As vezes as páginas de mods de Skyrim me assustam. Eu estou aqui passando nas páginas para procurar mod de quest, como eu falei. Mas as coisas mudam de temática muito rápido. É isso que eu estou seguindo por categoria, categoria só de missões. Aí do nada aparecem umas coisas que, meu Deus, como que isso encaixa em missão? Mas acho que a próxima coisa que eu vou fazer vai ser a coisa dos Companions. Para postar no Youtube. Tentar fazer assim, essas missões grandes eu estou tentando fazer tudo em um vídeo só. Então amanhã vai subir o vídeo daquele mod que a gente fez lá do Remstuff. Um vídeo de uma hora, da missão inteira. Começa ao fim. Aí eu quero fazer tipo outros Companions também. Aí depois, sei lá, Colégio Winterhold. Vou fazer todas essas. Acho que fica legal. Se você for separar por vídeo, ia dar gigantescamente gigantes vídeos. Vou mostrar todo o processinho. Vamos ver, é um teste. Autonomia das cidadelas. Caras rancor dita que embora todas as cidadelas dos anões te jurem a realidade ao Grande Rei, elas governam a si próprias. Decreto, poder para a guilda, mais 15 de crescimento extra. Acho que o Klamberis morreu. O rancor foi cancelado? Fico triste com uma notícia dessas. Me envia para a Vengeance. E aí? O diabo de França? O diabo de França? É alegria iria provgere de estes fisetelos? Porque iam gestorados? Não se pode descargar. Em vez disso... Jhoteiune teres ergores de傷? Meu abanço do chetelou. Ou seja, às vezes. Vocês não vão morrer tão 임. Quem sabe que não chega sem fim. Atacando o Barak Ivar, acho que eu ia ficar olhando, amigão? Deixa eu ver se tem um nome que parece ser Engenheiro Parece que tá sem nome O nome que mandaram aqui é pra Al-Qaeda Vamos tratar um Al-Qaeda pra nomear logo isso daqui antes que eu esqueça Vai ser um Al-Qaeda de Machado de Duas Mãos Putz, isso aqui vai ajudar muito aquele outro exército ali, velho Por que ele também aumenta a precisão e também aumenta a força do projeto da galera É, amigos, já tem destino já Seu nome será Simba Oh, quer dizer, Muric Machado... Vermelho Vou ficar devendo o Machado ser vermelho, mas esse é o nome que passaram aqui Tandre Você tem minha alergia? Acho que sim Ataca! Para a sabedoria do Valéia Poço de Argila Como é de se imaginar, Poços de Argila oferecem grandes quantidades de argila Material maleável que se enrijece com uma da sabedoria Eu vou acessar as ruas Você pode colocar a dor de acertar de novo Você pode colocar a dor de acertar de novo Você pode colocar a dor de acertar de novo Você, pra inspirador e pra duas em marcha Você, dor de acertar Eu dificilço a guerra Minha alergia Minha alergia Lá Baha'i King, Axe Bom, Grimnir, Axe, Thirst Pronto? Ai, ai, vamos ouvir o que você tem a dizer Três mil, por isso O Hikara cresce do sangue E o Hikaru O Hikaru As montanhas Ok Dá para deixar esse daqui para a gente ganhar mais dinheirinho Pode voltar cobrado aqui inclusive Acho que é Zulfbar, não sei se já voltei cobrado aqui Já, não, pera Já Ok Eu não estou cobrando mesmo É É Stream Raiders hoje realmente a gente Morreu Eu tinha um mod que eu estava querendo procurar aqui De virar urso, velho O meu duvido ia ficar legal O Air Bear, mas não sei se está funcionando ainda É Moonlight Tales Não tem muito mod de mudar de forma na oficina Mas de mudar de urso eu não tenho Vixi O mod não foi atualizado desde 2016 Acho que não deve estar funcionando Uma nova peste entre nós Trollzags Ao explorar as profundezas de uma caverna perdida Um explorador em cauta acabou por conta que era uma doença devastadora e desconhecida E começou a se espalhar pela população com fogo em pávia Cuidado com a tosse Fugindo dos espirros Saiam correndo de perto das pessoas febris Trollzags Vamos marchar Sim As runas são castas O próximo turno você já alcança Ele não precisa ir até lá Tem que ir até lá Domador de animais exóticos A obtenção da fauna exótica para coleções particulares É um mercado bem consolidado Os curiosos sempre pagam para ver esses animais Mais um recurso pra gente Vamos também Para o rei Para o rei Minha Díncia Grimnir está conosco Deixe-nos começar! Encontre-os! Isso é inimaginável! O que é que a gente pode atacar? A gente pode atacar daqui mesmo, quando a gente vai pela escada. Para os nossos Ancestores! Sim, estou pronto! Dwarf, guerreiros, venha! Se for feito, eu sou forte! Não há nada! Como dá para jogar um explosivo ali e acertar eles? Vamos descobrir! Não há nada na frente. Uma vez! Nós exigamos a água! Minas! Zaga! Mulher! Arroca! Pegue eles! Loa! 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 Veja, eita! Loa! Os clãs se unem! Os clãs se unem! Os clãs se unem! Nada pode nos impedir! Agora! O que? Vá! 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 Nada pode nos impedir! Vá! 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 Só descuva essa bagagem que nem sai daqui, ó! Vá! Vá! Faz um tiro! Faz um tiro! Não! Não! Estou olhando minisportes com o Daryl? Não dá nada, fala aí. Triforce! Tive! Tive! Doast no Vias! Devanta em Hull! I am sure! Defiant Taraparu! Dio, Tocture! Ah, tem skill 3 para a lobisomem e outros focados para levar espíritos, ah, talvez seja a solução que eu precise então Será que dá para instalar assim o tempo que já está acontecendo? Eu tenho que fazer um papel novo Não vou esperar que eu vou jogar uma roda na cabeça deles Bom demais batendo o arc Let the vengeance begin Rage, firepower ready Battle ready Absinthe I will bash you command They have wronged us For the cat has a goal Mistake Let the vengeance begin For the high king Strap Out Strap 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 Let the vengeance begin We got it Slay us Blast 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 Bom, bom. O que é isso? Não! O que é isso? É uma desfile! O que é isso? É um dos três! O que é isso? O que é isso? Vamos dar essa barricada aí Vamos lá. Esse cara não vai aonde? Nossa, o que que eu vou fazer ai? É um recorde! É um recorde! Move! Falt! 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 Confundir! Eu vou fazer isso! Move! Eu sou o Falt! 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 Vocês estão tentando caçar essas matadoras que eu tenho péssimas notícias para eles. Um bando de anão com um rifle na mão. Então... Senta... Alô! Armei mal por isso! As frases de efeito para vocês estão indo embora! Agora senta a bala nesses caras ai! Bora! Éイ! Tem dois e um! I! I! Meu Deus, vocês tem que dar ordem! Ai, que que contradiction? Vai começar meu valor aqui! Primozão de poder! Nós demandamos a morte! A morte de Vengeance! Jovem ataque! Primozão! Off we go! Move! Vengeance! 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 O que é isso? 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 I например já tá bom né? Se ela ficar mais acordada aí eu vou provadir pra começar a missão dos companions até pensei em colocar um mod e asICEs pra meão многие mas como meu intuito é só gravar e não ficar totalmente imersivo Porque é muito estranho a coisa dos companions quando você faz ela, porque você chega lá e fala Ô amigo, eu quero entrar pros companions, beleza? Não, beleza, entra aí, mano. Aí você faz um favorzinho pros caras Não, agora você é nosso líder, chega aí, vamos virar lobisomem juntos, cara, vambora! Aí tem um mod que ele prolonga, você tem que fazer muito mais tarefas antes de você ser reconhecido dentro da guild Deu-do-do Tá, matar os caras pra mim lá, show de bola Vamos salvar aqui agora E aí